Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série Autoestima. E se tem uma coisa que deixa muita mulher com a autoestima baixa nesse final de ano, é aquela sensação de culpa, que o ano não foi legal, de que, ah, eu não consegui fazer o que eu gostaria de ter feito, eu não dei o meu melhor, e a gente vai se sentindo culpada, né, a gente vai ficando frustrada, e isso, consequentemente, vai afetando a nossa autoestima. Então, eu quis trazer um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, pra gente conversar, pra eu dar algumas dicas práticas, pra que vocês não terminem esse ano de 2022 se sentindo culpadas, e vocês consigam ter força, ter esperança, ter coragem pra fazer 2023 ser um ano maravilhoso. Então, se vocês gostam desses vídeos, assim, de bate-papos, ó, eu vou dar oito dicas, deixa eu conferir aqui, oito dicas pra você não ficar se sentindo culpada e frustrada nesse final de ano. Então, se vocês gostam de vídeos, assim, de dicas, de papos sobre autoestima, me contem aqui nos comentários, cliquem muito no gostei, e, claro, compartilhem o link desse vídeo com as amigas, pra que mais e mais mulheres sejam ajudadas. E é isso, bora lá! Então, antes de entrar nas dicas, né, só deixa eu contextualizar e explicar. É bem isso que eu tava falando, né, muitas de nós, devido a várias coisas que foram acontecendo durante o ano, chega nessa época, né, chega dezembro, chegam ali os últimos dias do ano, a gente vai ficando com aquela sensação de melancolia, de tristeza, de desânimo, de frustração, essa sensação de culpa mesmo, de que a gente não deu o nosso melhor, de que o nosso ano não foi bom. Aqui, eu vou falar algumas coisas sobre isso, né, claro que, né, aqui eu sempre tenho que abrir esses parênteses e falar, às vezes, né, o que é óbvio. Se isso tá em excesso, né, assim, sei lá, se isso tá te deixando realmente muito mal, óbvio, né, que você tem que buscar uma ajuda. Aqui são dicas práticas, dicas simples e dicas gerais. Assim, se o seu caso é muito específico, se de fato aconteceu alguma coisa, sei lá, muito ruim durante o seu ano, e isso realmente está te causando algo mais profundo, é claro que você deve procurar uma ajuda profissional, né, eu sempre gosto de ressaltar a importância disso aqui nos vídeos. Mas, enfim, como eu falei, essas aqui são dicas práticas, dicas gerais e que são muito valiosas pra todo mundo. Então, pra todas, né, mesmo que você não esteja se sentindo culpado, mas você quer ter um ano melhor, você quer ter um 2023 melhor, essas dicas são muito valiosas. Então, vamos lá. A primeira coisa é reconheça e assuma as suas culpas. Eu não estou aqui para simplesmente passar a mão na cabeça de vocês e falar, não, assim, não se sinta culpada, você não fez nada de errado, né, esquece tudo que passou e bola pra frente. Não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso não resolve o problema. Eu sei que, de fato, a gente erra, a gente falha, né, muitas de nós temos culpas mesmo, né, muitas coisas que a gente fez não foram boas durante esse ano e, querendo ou não, não dá pra simplesmente jogar pra debaixo do tapete. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer e assumir essas culpas. Porque é aquilo que eu sempre falo, a gente só consegue lutar contra algo, tá, contra o monstro que a gente tá vendo. Se a gente não tá vendo, como que a gente vai lutar, né, esse monstro vai nos derrotar. Então, se a gente não assume aquilo que, de fato, é uma culpa nossa, a gente vai continuar se sentindo culpada e não vai resolver. Então, parece contraditório, né, mas é a verdade. Pra gente deixar de se sentir culpada, a gente tem que, primeiro, reconhecer aquilo que é culpa nossa mesmo. Senão, a gente vai tá sempre jogando as coisas pra debaixo do tapete e nunca vai resolver, de fato, a nossa vida. Então, o primeiro passo é esse. Por isso, eu sempre falo da importância do exame de consciência, que vale muito a pena você fazer um exame de consciência geral do seu ano, de como foi o seu ano. Fazer esse exame de consciência, né, anotar tudo aquilo ali que não foi bom, que você fez de errado, as suas culpas, as suas faltas nesse ano. E aproveitar, né, essa época de final de ano pra fazer esse exame geral e reconhecer tudo isso. Esse é o primeiro passo, tá? Então, como eu falei, não tô aqui pra ficar passando a mãozinha na cabeça, jogando confete em vocês, colocando as coisas debaixo do tapete, porque eu sei que isso, de fato, não resolve o problema. Então, eu tô aqui pra ir ajudando vocês a resolver, né? Vocês sabem. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é você buscar soluções pra esses problemas, pra aquilo que, de fato, é culpa sua. Então, essa daqui é uma sacada, assim, foi algo que mudou minha vida quando eu entendi. Que é o seguinte, quando a gente joga sempre a culpa pra outras pessoas, né, culpas que são nossas, né, e, às vezes, a gente fica jogando pra outras pessoas, pra, enfim, a vida, né, não sei o que. Se a gente sempre joga a culpa pra algo que é externo a nós, que não depende de nós, a gente fica sem meio de ação. A gente não consegue resolver. E se, de fato, aquilo é culpa nossa, a gente tem que resolver, né, assim, se é algo nosso, se é um problema nosso, a gente tem que resolver. Só que aí, se a gente fica jogando, né, deixando pra lá, a gente perde a força, a gente perde os meios de ação. Então, se você é aquele tipo de pessoa que tá sempre o tempo todo inventando desculpa, jogando desculpa nos outros, você enfraquece, você perde a sua capacidade de agir. Porque se o problema é seu, você consegue fazer algo. Mas se não é seu, ah, se a culpa é de fulano, se é de ciclano, se é da culpa é da vida, acabou, né, você não consegue fazer nada. Então, eu até fiz um post esses dias lá no Instagram falando sobre isso, né, o título do post era Você se tornou especialista em dar desculpas. E aí, lá, eu falo sobre isso, né, que às vezes a gente inventa desculpa que não faz sentido, desculpa que realmente não é verdadeira. E a gente sabe quando não é. Então, por isso esse primeiro passo, né, de reconhecer e assumir com muita sinceridade, com muita verdade, né, o que de fato é culpa minha. E aí, esse segundo ponto é buscar soluções. Porque isso é um passo de maturidade. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né, de que as crianças precisam dos adultos pra resolverem os problemas, né. Um bebezinho, ele não consegue fazer as coisas sozinho, ele precisa ali, né, de sempre alguém tá ali ajudando, ajudando ele a comer, ajudando ele a dormir, ajudando pra tudo, né. Então, se a gente não sabe resolver problemas, a gente não olha pras contrariedades da vida, pros problemas, pras coisas que vão nos acontecendo, como oportunidade de resolvê-las, de ser melhor, de, de fato, resolver ali aquela situação, a gente não tá conseguindo ser um adulto, né. Então, a vida adulta é isso, é a gente não ficar reclamando o tempo todo, não ficar colocando a culpa sempre nos outros e ver o que que a gente pode fazer naquela situação. O que que a gente pode resolver. Então, isso é um passo muito grande de maturidade, buscar soluções pra aquilo que, de fato, é culpa nossa. É uma dica prática, né, você vai começar a partir do primeiro ponto, você vai analisando. Tá, o que que eu posso fazer, então, pra resolver aquilo que foi, de fato, uma culpa minha nesse ano de 2022. E aí, entra também o terceiro ponto, a terceira dica, que é você reconhecer também o que, de fato, não é culpa sua. E aqui também entra um passo de maturidade, porque, às vezes, a gente quer ter o controle de tudo. A gente quer ter o controle de todas as coisas e tem coisas que, simplesmente, não tem jeito, não dependem da gente. Algumas coisas acontecem e a gente não tem muito o que fazer, né. Assim, às vezes, a gente, de fato, não vai conseguir resolver aquilo ali na hora, aquilo, às vezes, sei lá, um problema com outra pessoa e, às vezes, a pessoa, a gente não consegue resolver e, aí, a gente tem que ter uma maturidade muito grande pra entender que nós não somos o centro do mundo. As coisas não giram em torno de nós, a gente não consegue resolver tudo. Então, a gente precisa tomar uma atitude de querer deixar de ser controladora, sabe? Por isso é uma atitude de maturidade, porque é difícil. As pessoas que são imaturas, às vezes, elas querem controlar tudo, querem que tudo esteja ali conforme, sabe, nas mãos delas. E, às vezes, a gente vai precisar ter maturidade, ter sabedoria pra entender que muita coisa não tá na nossa mão, muita coisa não depende 100% da gente. Então, assim, é preciso ter muita maturidade, muita sabedoria pra ir praticando esse desapego também. Essa coisa de não querer controlar tudo o tempo todo e entender que, de fato, a gente não consegue controlar. Muitas coisas não estão no nosso controle. Então, não é você deixar a vida levar, falar, ah, não, então deixa pra lá, né. Não, é você ter esse olhar sincero, esse olhar verdadeiro de entender aquele primeiro ponto, né, de saber reconhecer o que foi culpa sua e saber reconhecer o que não é culpa sua, aquilo que, de fato, você não tem como mudar, uma realidade, assim. Às vezes, a gente fica, né, ai, mas fulano, mas ciclano, eu queria tanto que tivesse sido assim, que tivesse sido assim, ah, não sei o que, treinando. E a gente vai reclamando das coisas, vai reclamando, vai criando problema em cima de problema, vai reclamando das coisas, mas, às vezes, são coisas que, de fato, a gente não consegue mudar, não são, de fato, uma culpa nossa. Esse terceiro ponto é muito importante também que vocês passem por ele, de reconhecer o que, de fato, não foi culpa de vocês, o que não foi culpa sua, e parar de querer controlar tudo. A dica número 4 é tentar cumprir, pelo menos, uma meta das coisas que você tinha se proposto, né, a fazer, das metas que você tinha se proposto a fazer nesse ano de 2022. Eu falei mais sobre isso num vídeo que eu fiz, de hábitos que você ainda pode começar nesse ano pro seu ano de 2022 valer a pena, né, pra quem achou que o ano foi um desastre, ainda tem coisas que você pode fazer pra salvar o seu ano. Então, eu fiz um vídeo, assim, aqui pro canal, e lá eu dou algumas dicas, né, mas uma coisa que pode ajudar nessa questão da culpa é você tentar se redimir ali, né, assim, tentar ver, poxa, o que que eu posso fazer, então? Tem alguma meta, alguma coisa que eu me propus a fazer e que eu não fiz? Ou dentro dessas soluções que eu sei que eu posso fazer, o que que é mais importante, né, o que que eu vou colocar aqui como prioridade pra fazer antes do ano acabar, pra eu, de fato, não terminar o ano com essa sensação de frustração, de culpa? Então, aqui é algo, assim, bem prático, sabe, tentar pegar pelo menos uma coisa, uma meta, um problema, alguma coisa pra você solucionar, pra você resolver, e isso já vai fazer você entender que, poxa, peraí, né, o ano não ficou tão perdido assim, ainda há muito a ser feito, mas pelo menos uma coisa eu consegui. E é aquilo, né, vocês já pararam pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Então, às vezes, você encerra o ano fazendo uma coisinha e já vai te dando um gás pra fazer outras coisas no ano novo. A dica número 5 é traçar novas metas. Então, eu também falo mais sobre isso nesse outro vídeo, né, que eu gravei coisas pra salvar o seu ano, dou algumas dicas de como traçar novas metas pro ano de 2023. Então, esse é um passo muito importante também. Essa dica que eu sempre dou do exame de consciência, né, pra vocês fazerem exame de consciência diário, exame de consciência mais geral, né, de como tem sido o seu ano, os seus últimos meses, enfim. Esse exercício do exame de consciência, ele requer esse ponto aqui de traçar novas metas, de traçar novas propostas. Então, sempre que a gente se examina, a gente tem que pensar, ok, né, seja, sei lá, um exame rápido no final do dia, você viu ele como foi o seu dia. Aí você tem que pensar, ok, amanhã, o que eu vou fazer pra mudar isso daqui? Então, é você traçar essas novas metas pensando naquilo que não deu certo nesse ano, né, naquilo que você tá se sentindo culpada. Então, você vai traçar essas novas metas pensando, tá, o que eu posso fazer, então, no ano que vem? De fato, né, tirar essa culpa, redimir essa culpa aqui. Então, é você traçar esses novos objetivos, olhando pra trás, né, mas não olhando pra trás. Assim, uma vez eu ouvi isso, nunca esqueci, existe a síndrome do retrovisor, né? Retrovisor, ele é pequeno. Se você parar pra pensar, a gente dirige olhando pra frente, a gente não dirige olhando pra trás o tempo todo. O retrovisor, ele nos serve pra dar um guia ali, pra dar um norte, mas a gente tem que seguir em frente. Então, é a mesma coisa aqui, né, você vai olhar pra trás, você tem que fazer esse exame, né, também não tem como andar sem retrovisor, né, não tem como, você precisa estar olhando no retrovisor, mas o foco é pra frente, né, e agora, o que eu posso fazer daqui pra frente? A dica número 6 é pra você tirar esse peso desnecessário dos seus ombros, de que, nossa, o ano está acabando, agora está chegando o ano novo. Eu não sou aquele tipo de pessoa que ignora completamente o fato de estar chegando o novo ano. Eu acho que esses marcos são, sim, importantes, tá? Eu sei porque tem algumas pessoas que falam assim, ah, não, não vai mudar nada, né, é só uma virada, é só dia 31 de dezembro e 1º de janeiro e nada muda, né, é só um novo dia. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu acho que, de fato, esses marcos, né, do tipo, nossa, virou o ano, eles são importantes, mas algumas pessoas são até supersticiosas com isso, ficam assim, Deus, né, chegou, agora é a virada do ano, e vai colocando um peso desnecessário em cima disso, do tipo, caramba, né, vai virar esse ano, né, vai ser ali 31 de dezembro e vai virar janeiro, e as pessoas ficam com aquele peso, né, do tipo assim, caramba, tudo acabou, né, acabou o ano, e agora, o que eu vou fazer? Calma, é um marco importante, mas também não tem todo esse peso que, às vezes, você tá colocando. Tenta sempre pensar sobre a enorme soma dos muitos poucos, né, a nossa vida é uma enorme soma dos muitos poucos, então, assim, tenta pensar que a gente só tem o tempo presente, né, você só tem o hoje. Então, às vezes, você tá tão preocupada, assim, né, com o ano novo e tudo mais, mas pensa assim, pensa no hoje, no amanhã, sabe, no tempo presente, no momento que você tá vivendo agora, e vai tentando dar o seu melhor nesse momento agora. Tirar esse peso, assim, de que, nossa, vai virar, né, o ano e tudo, tirar essas superstições e olhar pra realidade, olhar pro momento presente, né, praquilo que você tá vivendo agora, porque, de fato, a gente só tem o hoje. É aquilo, né, ok, é um ano novo, é um marco, é uma virada, mas nada vai mudar se você não mudar. E a gente só muda no tempo presente, né, a gente ainda não tem o amanhã, a gente só tem o tempo presente, então a nossa mudança, ela tem que acontecer aos poucos, né, agora, no momento que a gente tá vivendo. Dica número 7 é, você não é perfeita, saiba disso. Aqui, eu preciso, eu sei que a maioria das pessoas que se sentem culpadas, que ficam pessimistas, que ficam se cobrando, que ficam frustradas, são pessoas, às vezes, muito, assim, perfeccionistas, que sempre olham o lado negativo, que sempre se cobram excessivamente, assim, fora do normal, quando fazem algo de errado, quando algo não dá certo. Eu falo isso porque eu também tenho dificuldade. Então, eu quero, inclusive, recomendar uma leitura aqui pra vocês, enquanto eu anotava aqui o roteirinho, eu lembrei desse livro que eu li, e que, assim, mudou a minha vida e tem mudado, porque eu sempre fico lembrando do que eu aprendi nesse livro. O livro se chama A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Vou até deixar o link aqui pra vocês, que depois vocês ficam pedindo, né, vou deixar o link aqui na descrição. Gente, que livro maravilhoso! E aí, lá fala muito sobre isso da gente entender que a gente vai errar, sabe? A gente vai falhar. Não é entender isso de uma forma desleixada e ficar relaxada, sabe? Pensar, ah, não, eu erro mesmo, eu falho mesmo e vou deixar a minha vida levar. Não! É entender, assim, que, ok, eu vou dar o meu melhor pra tentar não errar, pra tentar não falhar, mas se caso eu vir a falhar, se caso eu vir a cometer alguma culpa, eu vou fazer a minha parte, né? Eu vou seguir em frente. Eu não sou perfeita. Coloquem isso na cabeça de vocês. Eu não sou perfeita, mas eu estou trilhando um caminho de perfeição. O problema não é a perfeição. Inclusive, eu falo isso lá no Clube da Autoestima, que é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer, se tornarem a sua melhor versão. Vou deixar o link de espera do clube, também aqui na descrição. Tem uma aula só sobre perfeccionismo, em que eu falo que o problema não é a perfeição, tá? Algumas pessoas, hoje em dia, também acham que, ah, ninguém é perfeito e acabou, né? A gente não tem que buscar a perfeição. Não! É assim, a gente não é perfeito, mas a gente tem que buscar a perfeição. A perfeição é o nosso alvo. É o caminho que a gente está trilhando. Um dia chegaremos lá. Então, a gente sempre tem que estar caminhando, olhando pra esse alvo, sabe? Só que a gente vai errar o alvo. A gente vai falhar muitas vezes, mas a gente vai tentar de novo. A gente vai voltar pro caminho. A gente vai cair, a gente vai feirar, mas a gente vai seguindo em frente. Saiba, você não é perfeita. Você, talvez, vai errar, vai falhar muitas vezes. Talvez mais feio do que você já errou nesse ano, sabe? Isso, às vezes, é pra nos moldar, de fato. É pra nos fazer ser mais humildes. Às vezes, a gente acha que a gente já tá perfeita, que a gente já alcançou um monte de coisa, que a gente já fez muita coisa. E aí, de repente, a gente cai mais feio do que a gente imaginou cair um dia. É ter essa humildade de entender que nós não somos perfeitas, mas que a gente vai seguir tentando, né? Trilhar esse caminho de perfeição e a gente não vai desistir. Isso é algo que a gente tem que se lembrar sempre. E pra fechar com chave de ouro, a dica número 8 é... Coloque como foco do seu 2023 o recomeço. Isso daqui também tem muito a ver com a dica anterior. Eu aprendi muito sobre isso também nesse livro que eu li e em outras coisas que eu fui aprendendo e refletindo ao longo desse ano, inclusive, de 2022. Que é a importância do recomeço. Eu ouvi uma frase que me marcou, assim, e que eu nunca mais esqueci. Ouvi ela nesse ano, inclusive, que fica sempre latejando, assim, na minha mente. Que é... Nossa vida é um rasgar-se e remendar-se. Então, a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai se rasgar. Mas a gente vai estar se remendando sempre. Recomeçando sempre. Então, é começar esse ano de 2023 com uma esperança tão viva, tão forte. Com um desejo, assim, de não desistir, sabe? Não importa o que aconteça, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu vou recomeçar. Porque o desânimo, a falta de esperança após cometer uma falta, após cometer um erro, é pior, muitas vezes, do que a própria falta em si. Não é que a falta é boa, não é que a falta não é ruim, não é que a culpa... Não! É claro que era melhor a gente não ter errado, era melhor a gente não ter falhado. Mas o desânimo que nos vem depois, a falta de esperança que nos vem depois, se a gente se entrega àquilo, é pior porque a gente perde a chance de seguir em frente. Então, se você continua esse final de ano com essa culpa, com essa frustração, com essa falta de ânimo pra recomeçar e pra seguir em frente, é pior do que tudo de ruim que já aconteceu, que você fez nesse ano, sabe? Porque você perde as forças, você perde a chance de recomeçar, de redimir, de retificar. Que a gente jogue, assim, pra longe todo o desânimo, todo o pessimismo, toda a falta de esperança. E que, em 2023, a gente sempre se lembra disso, recomeçar, né? Eu vou me rasgar e vou me remendar. E vou indo seguindo em frente, que vocês não desistam por qualquer coisa, né? Dessa busca por ser melhor, por uma pessoa melhor pros outros, por amar mais, por servir mais, por... Enfim, né? Ser uma pessoa melhor de fato. Então, que vocês não desistam por qualquer coisa. E não se assustem caso vocês falhem. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente avança, maior é a queda depois. Então, às vezes, a gente vai crescendo, né? Em algumas coisas na nossa vida, vai amadurecendo, vai avançando. E aí, quando a gente cai, parece que a queda é ainda maior. E aí, a culpa também, às vezes, vem ainda maior. Mas é aí também que a esperança, que a vontade de levantar, de ser melhor, de falar... Caramba, agora é que eu vou, sabe, retificar mesmo. Tem que vir ainda maior também. Então, é isso que eu espero de vocês nesse ano de 2023. Eu tô com muitos planos, muitos projetos pra esse ano. Tô muito animada. E eu quero, de fato, contar com cada uma de vocês. E eu quero que vocês contem comigo. Contem aqui com os meus conteúdos, né? Com a série Autoestima, com o clube. Foi maravilhoso trilhar mais um ano aqui com vocês. E a gente vai seguindo juntas em 2023, que vai ser um ano maravilhoso. Um ano incrível, um ano inesquecível, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!